Arrume um ajudante brabo para cortar, outra ajudante braba para amassar. Então, você desamassa, enrola as pontas para dentro, fazendo o formato de uma pedra, e então cole uma do lado da outra usando cola quente. Está aí o resultado da sua parede de pedra. Gostou? Comenta aqui o que você achou e o que gostaria de ver aqui nesse perfil.